Música Centro Juvenil Conecta, Skate e Bolude Fala aí galera, beleza? Dia hoje vai estar rolando aí um evento no seu jogo da CC Conecta do Central Às 9 da manhã até de tarde, Skate e Bolude, tá ligado? Galera, atividade, evento aqui dia 11 para todos que quiserem participar a partir das 9 horas Dia 11 do tempo Centro Juvenil Conecta, simulador de voo Centro Juvenil Conecta, Conectados Centro Juvenil Conecta, Diversidade Centro Juvenil Conecta, Música Centro Juvenil Conecta, Futurama Centro Juvenil Conecta, Fotografia Centro Juvenil Conecta, Papéis Interativos Centro Juvenil Conecta, 19,pho Centro Juvenil Conecta, Música Obrigado.